Fala galera, tudo bem? Está começando aqui mais um vídeo para o canal JGDroid Galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui um aplicativo top Por que top? Porque ele vai deixar seu celular mais leve Porque o launcher que vem no celular, no caso da fábrica, ele é muito pesado E esses aqui são mais leves Você vai estar indo na Play Store Estar pesquisando Nova Launcher Pesquisando Nova Launcher, ele vai ser o primeiro As informações dele aqui Cadê, 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 cadê Ah, eu já coisei aqui, mano Eu já baixei Se eu não me engano é 4MB E acho que pega em todos os Android a partir do 2.3 Eu acho que sim Está aqui A avaliação dele é muito boa No caso, ele é ótimo E vamos ver as configurações dele agora Nossa, vai estar passando uma moto aqui voada Logo aqui vai estar aparecendo as configurações dele Área de trabalho O tamanho dos ícones Efeito de rolagem O que é esse aqui? Cubo Ah Dá esse efeitozinho aqui, galera Eu gostei desse Rolagem de papel de parede Eu não sei o que é isso Aqui é o tamanho das coisas do lagwatch Aqui é o drawer Que eu não sei o que é isso A aparência do jogo Do jogo não, do aplicativo Aqui, o modo noturno Esse modo noturno aqui é pra ficar aparecendo só Pra ficar escuro Quando tiver no modo noturno Que é como se fosse diminuindo o brilho E aqui tem as outras coisas Atualizações As configurações Pra que você passar pra outro celular Só isso mesmo Então esse foi o vídeo Talvez o link dele vai estar aí na descrição Mas é só isso Espero que você deixe seu like Compartilha aí pros amigos Valeu Falou e tchau